Fique de canta! Aê! Fique de canta! Aê! Fique de canta! E aí no Rio! Venci o Milon! Venci o Rosso nao! E aí no Rio! E aí no Rio! O Lula nao! Fui! 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 Vejo a palavra para vocês, irmãos, que se apontou para o povo, e tem o povo, tem o povo, tem o povo, tem o povo! Eu vou saber, para vocês, para vocês, eu fiz o meu coração! Fui! 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 Fui!